Dois produtos para eu poder provar e dar minha opinião. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz acho que dois vídeos falando sobre esse site, que é o Home Testa, e aí eu me inscrevi para uma campanha de pimenta e eu fui uma das escolhidas. E aí chegou para mim, e aí eu vou abrir agora com vocês, vou consumir esse produto durante uma semana, e depois disso eu vou responder um questionário deles, dando a minha opinião sobre essas pimentas. Eu cheguei da academia, já fiquei curiosa para abrir. Vamos ver. Que embalagem bonitinha, pequenininha. Vamos lá, esse aqui é o primeiro. Deixa eu ver se ela não está fechada aqui, mas vamos para entender o arom. E agora eu rodo só com esse coro. Esse aqui, acho que é o mais forte. Será? Não, ele é o mediano, que na embalagem já fala, ele é o moderado. E o primeiro que eu mostrei, ele é o suave. E tem o terceiro, que eu não recebi, só recebi dois, que é o mais forte. Ai, não sei se vocês, mas eu amo receber produto. E produto, principalmente produto bom, assim. Cheiro bom. É, eu gostei da embalagem. Elástico, legal. É bom que se cair, não quebra. Agora, devemos estar, né? Pedir um prato, fazer alguma coisa para comer, eu vou pedir para poder provar. Para ver se é bom mesmo. Bem, pela marca, Rennes, deve ser muito bom, né? Mas vamos ver. Enquanto o meu pedido não chega, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu vim conversando com algumas pessoas, até com alguns servidores meus, que é trabalhar como cliente secreto, cliente oculto. Não sei se algum de vocês, alguns de vocês já fez esse tipo de trabalho, visita, freelancer, enfim. Mas é uma coisa que eu super aconselho para quem quer fazer uma rendinha extra. Aí tem três sites que eu já fiz esses trabalhos. E aí eu vou falar para vocês que um é um e um. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo para vocês. Se alguém não souber e tiver dúvida, é só ler e vai estar tudo certinho. Aí tem o Bar Internacional. E o terceiro site é o Shopper Experience. É você que busca uma renda, você que está buscando alguma ajudinha extra, porque você já faz sound me e quer uma ajuda a mais. Mas eu acredito que trabalhar como cliente secreto é muito bom, cliente oculto, né? É muito bacana. Sempre que eu posso, eu faço. E eu surpreendi com essas três, porque são três empresas que já fiz trabalho com elas. As duas primeiras, então. Faz muito tempo que eu faço algumas visitas. Não é tão... Agora, ultimamente, nem tanto, por causa de tempo mesmo. Mas teve uma época que eu fazia muita visita, muita visita mesmo. E sempre recebi direitinho. E sempre foi muito bom. As experiências foram, assim, maravilhosas. E eu surpreendi pra vocês. E aí, é isso, gente. Hoje, nesse vídeo, vai ser isso. Compartilhando com vocês um pouquinho sobre esses sites. O meu dia de domingo. Vou agora provar as pimentas. E esperando o meu amor chegar pra poder fazer a degustação. E depois a gente conversa, né? Pra eu dar a minha opinião. E vocês também, se vocês quiserem saber se é boa mesmo, eu volto e falo pra vocês. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, reclamação, qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários. Que é só prazer responder vocês, tá? Um beijo no coração, gente. E um outro. Resto de final de semana. Tchau!